Eu sempre tento brincar, pô, detalhe de peça com lookbook, com alguma coisa diferente, estilo e blá, 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 para também não ficar aquela coisa chumbada, né? Que é algo que também, quando você trabalha com estúdio, às vezes parece que é só site, né? Que é a questão, pô, peça site, etc. Então, eu também tive muito essa preocupação e foi mais ou menos por aí que a gente conseguiu direcionar e chegar nesse objetivo que foi esse shooting. Que ainda, cara, admito que ainda não está 100% do jeito que eu quero. Está mais próximo, mas ainda não está do jeito que eu quero. Tipo... A bem da mente vai ficando exigente, né? Ah, mano, eu estou chato, velho. Eu estou muito chato. Eu sempre fui meio chato, assim, em relação a isso. Vai valer. Se tu não tiver uma estrutura financeira, se tu não tiver... Para a gente é difícil já. Quando a gente erra uma coisinha, como foi a Sisu, não que errou, mas que não conseguiu fazer do jeito que era para ser, a gente já foi ruim, já foi negativo. É, porque reflete em vários outros meios. Já começa pelo psicológico. Aquele lance de se tu pensa negativo, vai dar errado, né? Começa por aí. É, porque quando a sua principal campanha não vira como você imagina, isso reflete, consequentemente, nos outros meses, né? Então... Com certeza. Então, a gente... O resto do ano, como aquela não foi tão boa, a gente ficou em algumas situações bem complicadas. Imagina um perrengue desse indo para a Finlândia, que deu no aeroporto e tal, com pessoas que tu contratou. Mano. Nossa. Ia ser uma bica. É. E tu acha que um modelo, um videomaker, vão querer ficar no Airbnb dividindo o quarto com o outro, tomando banho, esperando com a toalhinha ali fora para poder trocar... Mano, não, mano. Se cada um quer seu quarto, o modelo quer o quartinho dele, quer comer no restaurante... Não, é gerar ranga sal, mano. Fazia... Não, a gente... Não, mas nem vem que as ranga eram boas. Não, era muito foda. A gente fez umas comidas lá, a gente comeu de rei, assim. Mas a gente comprava no mercado, cozinhava, fazia função. Mas é função. Fotografa aqui e quando vê, está acordando cebola. Se der para cheirar a foto... Escarrega o cartão ali e o cara temperando o frango. Escarrega o cartão para mim. Mas era isso, mano. Era exatamente isso. A galera esperando para poder tomar café, enquanto estava fazendo lookbook na cozinha, porque não podia usar pia. E era coisa do tipo, entendeu? Pode crer. E tu, João? Como é que foi esse shooting do rebranding? Porque, cara, eu acompanhei todo, né? O João faz parte da comunidade, mentoria. A gente acompanha junto, está trabalhando na escala da marca. Mas quando eu olhei, eu falei para o João e falei para o Viní várias vezes, assim. Cara, está muito foda, está muito gringo. Era uma mudança, foi uma mudança surreal da água para o vinho. E como que foi sair da marca que era para adquirir essa visão estética, visual e conseguir transmitir o que vocês queriam para a marca e vocês falaram e ficaram bem satisfeitos. A gente conseguiu transmitir aquilo que a gente pensou. Como é que foi construir essa campanha, esse shooting para o relançamento da marca, o renascimento da marca, por exemplo? Cara, foi um trabalho bem árduo, na real. Porque acho que ele não veio de agora, né? Ele veio desde lá de trás. Quando a gente se ligou na história de que a gente estava sendo reconhecido com a marca de beat, não de street. E aí, acho que ao longo do tempo, a gente já veio mudando a chave aos poucos. Então, a gente veio trazendo peças diferentes, peças um pouquinho mais próximas daquilo que a gente queria. Obviamente, uma constante evolução. Então, olho para as peças também lá de trás, sem ser a primeira, a segunda coleção, mas um pouquinho mais para frente, que ainda não era exatamente aquilo que a gente queria. E aí, eu acho que veio essa construção muito... Cara, meio que uma... Mano, uma linear de fato, tá ligado? Então, tipo, cada lançamento que a gente tinha, a gente teve uma evolução, seja ela do lado visual, seja ela do lado de produto. Até o momento que a gente chegou, agora vai do meio do ano passado para cá, que eu virei e falei assim, cara, já deu. A gente precisa de fato fazer essa chave, esse rebranding, etc. para a gente conseguir atingir um outro patamar, que é o patamar onde a gente quer chegar, tipo, no mercado nacional. E a partir desse momento, eu comecei a desenrolar toda essa parte de rebranding. Comecei, de novo, a revisitar minhas referências, mudei muito a coisa daquilo que eu tinha em mente para onde eu quero... Enfim, para as referências que eu tenho hoje, etc. E aí, não só para a parte visual, mas para a parte de produto também. O chute em específico do rebranding, eu acho que ele chegou muito, de fato, próximo daquilo que eu estava esperando em termos de comunicação visual e também em termos de produto com um parênteses. Ainda tem peças que eu quero trazer que eu ainda não consegui trazer por conta, cara, de budget, por conta daquela parada que a gente sabe, né? Então, a gente às vezes tem que escolher que tipo de produto a gente vai trazer e, enfim, a gente acabou tendendo para um lado um pouquinho... Cara, um jogo seguro, vai, por assim se dizer. Porque, querendo ou não, a gente precisava fazer... A gente tinha tirado todas as peças. A gente ia tirar, na verdade, todas as peças que a gente já tinha lançado do site para fazer essa virada de chave. Então, a gente desenrolou o sale e etc. A gente precisou fazer caixa para a gente conseguir fazer essa mudança. E, ao mesmo tempo, a gente não podia ter um rebranding onde não fosse correspondido nos... Cara, em grana mesmo. Tinha que vender, né? Tinha que vender. Então, eu acho que a gente conseguiu trazer essa linha para a peça. E aí, o shooting, especificamente, a gente acabou fazendo no estúdio mesmo do nosso fotógrafo. Longe de ter toda essa estrutura dos moleques lá na Finlândia e etc. Toda essa estrutura. Ele tinha uma Finlândia, cara. Não, toda essa estrutura que eu falo... Você não entendeu? O cenário vai... É, sim. A Finlândia. A Finlândia em si. Só que aí, eu falei assim, cara, beleza, a gente vai fazendo shooting, só que a gente precisa fazer alguma parada diferente. Porque se eu fizer com fundo branco, vai ser exatamente a mesma coisa que a gente fazia e etc. E aí, obviamente, você já vai brincando na sua cabeça em relação... Pô, styling das paradas. Como que você... Que tipo de... Que modelo que você vai trazer e tudo mais. Eu não modelo. Eu já modelei lá na frente, quer dizer, lá atrás, né? Quando eu estava começando, que a gente não tinha dinheiro para absolutamente nada. Então, eu já... Cara, apareci em algumas fotos. O Vini, inclusive, ele fica falando assim, você tem que virar modelo aí, né, mano? Sei lá o quê. Não, não é para mim, tá ligado? Eu gosto de ficar nos bastidores ali, né, gerindo tudo. Mas aí, já começou desde aquela época, né? Do meio para frente, a gente começou já a fazer essa reestruturação e já pensar o que a gente precisava fazer. Eu não pensei em fazer nada do lado... Tipo, nada de shooting externo, porque eu queria realmente trazer para, cara, para o cenário estúdio, para conseguir trabalhar da maneira que eu queria visualmente, para ter o controle ali do que eu queria em termos de... Tanto de iluminação, quanto também, cara, fundo e etc. A gente quebrou, né, esse shooting em dois, né? Porque teve o drop 1 e drop 2, né, da coleção do rebranding. Onde o drop 1, a gente tinha... A gente brincou com três fundos diferentes e aí eu brinquei muito também com a paleta da própria coleção. Então, a gente teve, enfim, casaco azul royal, teve, enfim, casaco preto, blá, blá, blá. A gente brincou com fundo branco, azul e preto para a gente conseguir fazer o casamento de cores ali e não ficar algo muito distoante. E aí, agora, recentemente... Recentemente não, né? Mas a gente fez um outro shooting com um fundo que era um fundo um pouco mais trabalhado e tudo mais, que também casava um pouco com a paleta da coleção em si. Foi, tipo, relativamente desafiador porque quando a gente não... Cara, poucos shootings, na verdade, a gente tinha feito em estúdio e etc. Justamente porque eu acho que quando você... Antes eu tinha uma visão meio limitada e tudo mais, porque a gente não tinha muito conhecimento também e tudo. E isso acaba limitando, né? Quando você faz em estúdio e você não tem essa visão, pô, igual o Mauro comentou em relação à areia e tal. Cara, eu não tinha essa visão, tá ligado? Então, eu queria fazer essa ideia do estúdio e trazer um lado diferente. Então, a gente brincou muito com detalhe de peça. Então, se vocês entrarem depois, tipo, no Instagram, vocês vão ver muito, tipo... Eu sempre tento brincar, pô, detalhe de peça com lookbook, com alguma coisa diferente, estilo e blá, blá, blá. Para também não ficar aquela coisa chumbada, né? Que é algo que também... Quando você trabalha com estúdio, às vezes parece que é só site, né? Que é a questão para essa site, etc. Então, eu também tive muito essa preocupação e foi mais ou menos por aí que a gente conseguiu direcionar e chegar nesse objetivo que foi esse shooting. Que ainda, cara, admito que ainda não está 100% do jeito que eu quero. Está mais próximo, mas ainda não está do jeito que eu quero. Tipo... Abre a mente, vai ficando exigente, né? Ah, mano, eu estou chato, velho. Eu estou muito chato. Eu sempre fui meio chato, assim, em relação a isso e tal, mas agora eu estou, cara, cada vez mais chato porque, querendo ou não, eu troquei muito... O que eu não comentei? Eu troquei muito minhas referências gringas, né? A gente olha muito também lá para fora e etc. Então, a gente vê muita coisa acontecendo lá que, cara, que daria para encaixar aqui. Óbvio. Tendo toda a releitura, jogando para o nosso cenário, jogando realmente para quem a gente quer comunicar e tudo mais. E isso abre realmente a mente, está ligado? Então, quanto mais eu consumo coisas de lá de fora e até daqui de dentro, tem muita gente muito boa, igual eu comentei. Pô, você pega... Cara, agora... Enfim, a Welcome to Sunny Garments, eu acho que soltou ontem uma coleção que ficou... Mano, eu mandei para a Bia, minha amiga e etc. Mano, ficou lindo, está ligado? Você vê o trampo da galera que a galera... A gente até comentou aqui. Ela vem puxando também a régua. E eu acho que, assim, tem um lado meio problemático, entre aspas, onde você tem que ter muito cuidado para você não fazer uma comparação entre... Putz, os caras estão aqui muito bem e etc. Eu tenho muito a melhorar. Cara, eu acho que beleza até, é válido isso, como a gente também já comentou. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que você tem que cair na sua própria realidade. Você tem uma realidade diferente dessas marcas. A minha realidade é diferente da realidade de vocês, que é diferente da realidade da marca XYZ. Então, às vezes, você tem uma pessoa que está liderando, está tocando uma marca X que tem um conhecimento totalmente diferente do seu, tem uma experiência totalmente diferente. Então, você não pode também ficar se comparando nesse sentido. Mas eu acho que, assim, nessa mudança que a gente passou, o rebranding especificamente e tudo mais, acho que a gente já está na linha visual que eu quero. Ainda tem que melhorar e tudo. Mas eu acho que ainda algo que eu pretendo trazer e tudo mais é o lado de produto. Eu acho que o visual já está mais próximo, mas o lado de produto eu quero trazer ainda mais coisas diferentes. Que eu acho que é o foco daqui para frente. Então, se vocês... Cara, até o final do ano a gente já tem muita coisa já estruturada e tudo mais. Então, o nosso foco agora é realmente fazer peças diferentes e peças que, tipo, casem com o que a gente quer trazer daqui para frente. Você acabou de assistir mais um corte do Marcas Podcast e para assistir esse episódio completo, que está incrível, é só acessar o nosso canal do YouTube e aproveita e já se inscreve.